Oi, gente! Pra quem ainda não sabe, meu nome é Débora e esse é mais um Papo Íntimo. Às vezes, pra conquistar o crush, é preciso dar um gelo, gente. Mas não do jeito que você tá pensando. Vem comigo que eu te explico. Se você já assistiu os nossos vídeos ou frequenta Sex Shop, você já ouviu falar do Vibration Power. É um gel vibratório que atua por 30 minutos. O produto já é um sucesso de mercado e é apresentado em várias versões. Hoje a gente vai falar da versão Ice. O Vibration Power é um gel excitante que pode ser usado tanto para homens quanto para mulheres. Ele vibra e pulsa intensamente. São sensações maravilhosas. Essa versão que tá aqui na minha mão é a versão Ice. Além das sensações que eu citei pra vocês, ela também resfria a região íntima. É uma delícia. Você pode aplicar no clitóris ou na glândula do pênis. Uma borrifadinha no pênis e duas na vagina vão te levar à loucura. Gente, antes de usar esse produto, teste a sua sensibilidade. Pois esse produto é extremamente forte. Então faz um testezinho antes. Pessoal, vocês podem usar o produto sem maiores preocupações. Ele é testado ginecologicamente e dermatologicamente também. Pessoal, eu vou dar uma dica agora pra vocês que eu particularmente adoro. Que tal você vendar o seu parceiro pra apresentar o Vibration Ice pra ele? Você pode ir num sex shop e pegar uma venda. Ou então você pode improvisar, né? Porque paninho, né gente? Você acha em casa. Dá pra você improvisar. Você vai vendar ele, vai usar o Vibration Ice e vai fazer um sex oral. Quando eu sou parceiro ou na sua parceira, eu tenho certeza que a cama vai pegar fogo. Pessoal, por hoje é só. Mas a gente continua se falando pelas redes sociais, pelos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva que a gente tem novidade sempre, tá? Um beijo e até breve.